Olá! Então, hoje vou falar sobre os óleos essenciais cítricos, devido a uma pergunta que eu recebi no último vídeo. Bom, os óleos essenciais cítricos, que são da casca, do limão, da mandarina, da laranja, eles são obtidos por prensagem a frio. Essa informação, ela tem que estar no seu rótulo, no rótulo do óleo essencial. Esses óleos essenciais obtidos por prensagem a frio, eles são ricos numa molécula chamada limoneno. O limoneno, ele faz parte de uma família bioquímica dos óleos essenciais que se chama monoterpenos. Os monoterpenos, eles são, ele é uma família bioquímica que cuida muito bem de patologias respiratórias. Ele auxilia na congestão nasal. Por isso, aqueles óleos essenciais ricos em monoterpenos, são indicados para problemas do sistema respiratório. E aí, não entra só o limão, entra também os óleos essenciais, por exemplo, das coníferas. E quem são as nossas coníferas? É o pinheiro silvestre, é o cipreste, é o abeto de prata, espruce. Todos esses óleos são ricos em monoterpenos. Os monoterpenos são moléculas ricas em carbono e hidrogênio somente. É praticamente a molécula mais simples encontrada dentro de um óleo essencial. E devido a sua alta volatilidade, ela acaba tendo um fácil acesso à nossa mucosa nasal. A fazer esse tipo de tratamento. Além disso, além desse olhar químico sobre os monoterpenos, digamos assim, a gente também tem um olhar da assinatura da planta. As coníferas, elas sobrevivem a temperaturas geladas de uma maneira muito esplêndida. E por isso, são conhecidas como pilares de luz. E aí, não tem como a gente não acreditar que elas ajudam em nosso equilíbrio, né? No equilíbrio energético. Além disso, é importante a gente entender que os óleos essenciais, eles chegam a ter, até, há registros que chegam a ter 300 moléculas químicas diferentes. Então, quando a gente fala que um óleo essencial, ah, o limão é rico em monoterpeno, né? Na molécula limoneno, quer dizer o seguinte, que esse é o ativo majoritário dele. Ele tem outras moléculas químicas que também vão auxiliar na sua recuperação. E essa pergunta, né? Veio da Márcia, uma querida que me acompanha e que ainda me apresentou a minha sósia virtual ainda, né? E assim, eu agradeço muito e espero ter esclarecido a sua pergunta. Então, o limão, sim, ele ajuda no tratamento de afecções respiratórias. Ele ajuda nas patologias respiratórias. E como essa virose, né, por exemplo, o coronavírus, é um vírus que ataca o sistema respiratório, então, os óleos essenciais ricos em monoterpenos auxiliam em muito o seu cuidado, né, com o sistema respiratório. Principalmente se você está com algum sintoma, né, um espirro ou outro, ele ajuda bastante. Aí é só a gente lembrar que no passado, as pessoas falavam, no passado não, é até hoje, né? Toma um chá de limão que a gripe passa. É por isso, tá? Espero ter esclarecido. E eu vou fazer um outro vídeo explicando como usar esses óleos essenciais em bebês e idosos. Eu agradeço muito e até a próxima!